Oi, apaixonados e poderosas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou testar com vocês essa paletinha da SP Colors, que era uma paleta que eu já tinha visto, que eu já tinha ficado apaixonada nas cores dela. E aí a loja Make me enviou, então eu vou estar testando e vou deixar no link aqui na descrição do site da loja pra vocês poderem comprar. Ó. É uma paleta com cores maravilhosas e bem clássicas, todas mate. Então dá pra fazer várias inspirações de olho pra vocês. Eu nunca usei ela, nunca testei. Vou estar testando aqui a primeira vez com vocês. Então vamos ver. Vou tentar também usar o máximo de cores possíveis da paleta. Não vou usar muitas também pra não ficar o olho muito... Mas eu vou tentar usar alguns tons pra gente poder testar eles. Ó, já tô começando com a minha pele preparada, tá? Já passei corretivo também na pálpebra. Então vamos lá. Eu vou começar pegando esse marrom mais claro. E vou passar ele marcando, começando a marcar meu côncavo. Olha, é bem pigmentada. E aí Amém. E essa mesma cor eu vou passar aqui embaixo. Agora eu vou vir com esse marrom mais escuro. Continuar marcando meu côncavo, só que agora eu vou diminuir a marcação. Vou subir menos, tá vendo? Sempre esfumando bem as cores. Aí eu venho com o pincel, que é o primeiro tom que eu usei. E esfumo a marcação que ficou entre uma sombra e outra. Agora eu vou pegar esse tom mais rosado. Vou continuar fazendo a mesma coisa, marcando o côncavo, só que eu vou diminuir ainda mais a marcação. Agora eu vou pegar esse tom mais berinjela. E vou marcar ainda menos o côncavo, vou marcar assim, ó. Bem pouquinho, bem assim, ó. Sem subir muito, sem arrastar muito, o mínimo que der. E, gente, eu tô amando essa paleta, sério. As cores funcionam perfeitamente, esfumam muito bem. Agora eu peguei um pouquinho de corretivo e vou fazer o corte. E, gente, eu vou fazer o corte. É, eu trecia esse tom maisavyave. Eu vou me pergunto esse tom mais uma coisinha. E agora eu vou vir com esse tom Bem clarinho Passar aqui nesse canto Com o mesmo pincel que eu passei o tom rosinha Eu vou vir E vou Esfumar A marcação que ficou Tem que tentar sempre ao máximo Deixar sem marcação nenhuma Gente, eu amei a paleta Mas assim, eu achei ela muito Opaca Podia ter pelo menos um tonzinho Brilhante pra eu passar aqui no canto Então como não tem, eu vou usar essa sombra Iluminadora da Ricoste Porque pra mim o olho Tem que ter um brilhinho, gente Mas é só Uma brilhadinha Nada demais E sempre Esfumando As marcações Ai, eu vou pegar meu espelho Pra enxergar melhor Mais pertinho É, não Estraguei, gente Fiz o delineado Perfeitamente Agora eu vou colar meus cílios E já volto E prontinho, gente Essa é a maquiagem de hoje Usando essa paletinha Incrível Da SP Colors Que vocês encontram lá na loja Makea O que vocês acharam? Se você gostou dessa maquiagem Não esqueça de se inscrever aqui no canal E deixar seu joinha E se inscrever aqui no canal